E aí galera, sejam muito bem-vindos a IAE TV! Eu me chamo Isaac e eu vou apresentar uma ideia nova pra vocês hoje. Conhece a revista IAE, né? Claro que sim, claro que conhece! Então, a IAE está na ativa há mais de 5 anos, sempre desenvolvendo um conteúdo de qualidade e muito legal aqui na cidade de São Lourenço do Sul. E esse nosso programa chegou pra facilitar ainda mais o intercâmbio de informações, cultura e diversidade pra todos vocês. Aqui vocês vão encontrar dicas de eventos, curiosidades, tudo que tá rolando aqui na cidade. Sempre com foco em passar um conteúdo legal, de uma forma diversificada e inteligente. E falando em interatividade, me dica que vocês participem desse novo projeto também, né pessoal? A gente quer opiniões, sugestões, toda essa seção de comentários que vocês estão vendo aqui embaixo é exclusivamente pra vocês, pra vocês poderem passar um feedback do que vocês estão achando. Digamos que vai ser meio que o nosso tete-a-tete virtual. E pra continuar acompanhando tudo que a gente tá fazendo bem de pertinho, é só clicar no link que tá na descrição aqui desse vídeo. Clicando ali vocês vão se inscrever no nosso canal. E é claro, né? Pra ficar ligado em tudo mesmo, vocês podem visitar o nosso site. Também tá ali na descrição, beleza? Sempre lembrando que caso vocês queiram entrar em contato com a IAE aí pra fazer parte dessa nova ideia, que pela primeira vez que está surgindo aqui na cidade, basta vocês entrarem em contato com a gente com todas essas redes sociais que estão pontuando aqui. E é claro, pelo telefone 3251-5995. Fiquem ligados que tem muita coisa legal ainda vindo por aí. Não se esqueçam, acessem www.agenteai.pl. Curta a nossa página do Facebook lá e aconselho que tem muita coisa legal ainda saindo do fone pra vocês, beleza? Sempre agradecendo aí, né? A Síria, se não fosse por eles, a gente não teria essa mesa aqui pra poder gravar o nosso primeiro programa, né? Então, grande abraço pro Daniel e pra Luiz aí, né? Que conseguiram proporcionar essa mesa aqui pra gente, né? Em tempo recorde! Muito obrigado, grande abraço! Essa é a IAE inovando a forma de transmitir informação. Transcrição e Legendas Pedro Negri